O que é aquele? Aquele era o Ponor, a locomotiva mais rápida. Minha nossa, eu tô sentindo uma coisa aqui dentro. Eu sei, Yoki. Não, você não sabe de nada. Tudo bem, eu me apaixonei. Por que você não vai lá e fala com ele? Boa ideia. Com licença, eu queria dizer que suas rodas são lindas. As suas também são lindas. Quero dizer, assim, são lindas mesmo. Mas, não só suas rodas, quanto também sua pintura, a sua elegância. Olha, você é muito linda. Você tem dois tenders. Olha os seus pistões. Olha os seus olhos. A sua chaminé, o seu apito. Eu só tô te elogiando. Só isso. Mas, olha. Quem sabe um dia a gente pode sair por aí e dar um rolê. Ou simplesmente dar uma corridinha, né? Uma corrida de nada. Só pra ver quem é o mais rápido. Bom, eu tenho que ir. Tenho que levar os meus passageiros. Porque, senão, eu vou me atrasar. Eu não acredito. Ele falou comigo e falei com ele. Tá esperando o que vai lá. Tem razão. E quando ele espera por mim, vamos apostar uma corrida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto